Então, meus amores, vamos para mais um trabalho focado no Dia dos Namorados 2022. Hoje a gente vai trabalhar com essa placa de modelagem da BWB, código referência dela é o 10440. São tampinhas, né, para coração lapidado de 200 gramas, inspirados aí na tendência Flurk, né, da escrita Flurk. Bom, o nosso primeiro passo vai ser recortar totalmente a nossa folha de modelagem. Sim, vocês vão separar todos os corações porque isso vai facilitar na hora de vocês manusearem. Até mesmo para na hora que vocês levarem para o freezer para cristalizar, não tem necessidade de vocês levarem essa folha gigantesca para dentro do freezer. Pode ser que nem caiba, né, gente? E na hora que você finalizar, para guardar também vai facilitar muito a sua vida aí em questão de espaço, coisas desse tipo. Então, separa todos os moldes bem bonitinho, deixa todos os corações ali separadinhos, exatamente conforme eu estou fazendo aqui. Tem muita gente que está com dificuldade em fazer essa escrita e esse molde aqui, ele já vem com esse rascunho, né, o que facilita bastante. E hoje eu vou ensinar para vocês uma maneira aí mais fácil, né, o que vocês podem estar errando, né, para a gente poder melhorar e treinar para dar tempo de vocês apresentarem o produto de vocês agora no mês de junho. Bom, aqui eu já separei, né, vou escolher uma placa bem fácil aqui. Essa aqui, eu te amo. Bem simples, tá vendo? Já vem com o nosso rascunho. E o restante das plaquinhas eu vou juntar aqui, exatamente assim, tá vendo? Coloca no saquinho transparente e guarda, tá vendo como diminui ali o espaço, né? Perfeito. Primeiro de tudo, a gente vai começar atingindo a nossa cobertura branca. Ela precisa estar exatamente assim, bem fluida, tá, gente? Não pode estar grossa e nem pastosa. Primeira cor que a gente vai utilizar é o super preto corante universal neocolor da Fabi, próprio para chocolate. Agite bastante antes de usar, tá? Aí a gente vai colocar algumas gotinhas, vai mexer. Se você achar que não está muito escuro, é só acrescentar mais algumas outras gotinhas. Simone, eu não quero tingir a minha cobertura branca. Você tem a opção de fazer o coração de cobertura branca e faz a escrita de cobertura ao leite ou vice-versa. Ou você pode também não fazer a escrita ali manualmente e pintar todo o seu coração flunk aí com pó para decoração, usando as cores dourado, dourado, né, perdão, marsala, que são cores que são tendência para essa época. Tá aqui, bem fluido, bem preto, tá pronto. Agora a gente vai passar para a nossa segunda cor que a gente vai utilizar na decoração, que vai ser o vermelho rubi, também corante neocolor da Fabi, próprio para chocolate. Nunca se esqueça de sacudir bastante, agitar bastante antes de vocês colocarem ali as gotinhas dentro da cobertura de vocês, tá? Misturou, viu que tá muito fraca a cor, é só colocar mais algumas outras gotinhas para poder escurecer e deixar a sua cor mais intensa, tá? Coloquei mais algumas gotinhas aqui e agora sim, eu coloquei as duas cores em saquinhos diferentes, tá vendo? Eu improvisei aqui o preto e o vermelho e o truque aqui, gente, é a gente fazer um corte na ponta não tão fino e não tão largo, porque se você fizer um corte muito largo, vai sair muita cobertura e vai atrapalhar ali na hora da sua personalização e se você fizer muito fininho, vai atrapalhar da mesma forma. Então tem que ser um furo ali mediano para poder ir cobrindo toda a cavidade exatamente conforme eu tô fazendo aqui, gente. Esse é um trabalho que requer coordenação motora, se você errar da primeira vez não se desespere, é normal, porque é difícil sim para quem é iniciante. Tenta de novo, tá vendo? Eu vou preenchendo toda a cavidade, vou dando leves batidinhas para poder assentar o chocolate e aí eu faço a boquinha, depois eu venho com o molhinho e os corações eu deixo puro porque eu vou colocar a cobertura que eu já tingi de vermelha. Então esse é o truque, é você tá com um chocolate, uma cobertura tingida bem fluida e não colocar, e não fazer um corte na ponta do seu saquinho muito largo ou muito fino, porque assim você consegue preencher toda a cavidade, tanto do bonequinho quanto da escrita, exatamente como eu tô fazendo aqui. Dei leves batidinhas, agora sim eu venho preenchendo com o coração, nesse saquinho eu fiz um corte mais largo, olha só o que que acontece. Começa a descer sem parar ali a nossa cobertura. Como eu tenho um pouco mais de prática, eu sei lidar com esse tipo de situação, mas se você é iniciante, você vai se complicar, tá entendendo? Por isso que a gente não pode fazer um corte muito grande ali no nosso saquinho na hora que for, né, fazer esse tipo de personalização. Depois que eu finalizar aqui, eu vou limpar o que, essas sobras, né, que ficaram em volta com papel toalha, tá vendo? Dou leves batidinhas aqui pra assentar o chocolate e depois eu vou limpando o excesso. Aqui ele já até secou, tá vendo? Porque já tá frio, deixei secar mesmo em temperatura ambiente, mas se você, onde você mora, tiver muito calor, você leva ali alguns segundos dentro do freezer bem rapidinho, só pra dar um choque térmico e ele dá uma endurecida. Agora sim a gente vem cobrindo com a nossa cobertura branca, tá vendo? Bem fluida também. Dou leves batidinhas pra tirar as bolhas de ar e vou levar pra cristalizar no freezer. Aqui eu já tô com o meu coração lapidado de 200 gramas, se atente sempre ao tamanho da tampa pro seu coração lapidado, tá? Aqui já tá pronto, ele funciona como tipo um porta-joia, ou você pode colocar recheio, você pode trabalhar da melhor forma que você quiser. Aqui a nossa tampa já tá pronta, já cristalizou, eu vou soltar aqui da forma, tá vendo como é que ficou tudo preenchidinho? Olha que lindo que ficou e eu vou retirar, olha aí. Perfeito, gente! Se ficar alguns mínimos erros, não tem problema, faz parte dessa decoração, essa decoração escrita flor, que ela não precisa ser 100% impecável de perfeita, mas já estando assim, já fica lindo ali o seu trabalho. Você pode preencher esses morangos também, esse coração, perdão, com morangos cobertos com chocolate, que também fica muito lindo. Você pode colocar simplesmente o recheio da sua preferência, pode sugerir uma ideia aí pro seu cliente de colocar uma semi-joia dentro como surpresa pra pessoa que vai ganhar, né? Seja um rapaz ou a menina, porque serve pros dois públicos, né, gente? E tá pronto aqui o nosso coração flurky. É isso, meus amores!